Eu acho que cada história é absolutamente subjetiva, né? O que é possível para uma pessoa pode não ser possível para outra, né? Não existem saídas coletivas. Eu acho que a viagem do existir é absolutamente individual, única, singular, né? O pacote não tem que vir junto. Porque é infeliz, é mal-humorado? Não. É diferente. Eu acho que a tristeza é uma coisa que está dentro da gente. O mal-humor não. O mal-humorado geralmente apresenta a fatura da infelicidade dele para o outro pagar. Música